Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma pequena paisagem com uma florzinha brasileira chamada Glória da Manhã. Mas antes vamos ler um trechinho da Palavra de Deus. Aos Filipenses 4, 7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui nós temos o risco, uma guirlanda de Glória da Manhã, esse pano é da Maber, linha ouro. Vou começar fazendo duas folhinhas, para te mostrar como será o processo. Vou fazer esta aqui que está dobrada e vou fazer uma outra aqui que está inteira. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br Folhinha. Eu vou começar colocando o verde pinheiro aqui, que é uma área bem escura. Risquei a sombra para lá, mas eu não vou colocar a sombra para lá não. Vou colocar a sombra aqui embaixo. Aqui teríamos o centro da folha também. Comecei colocando a sombra aqui dentro, por baixo da dobrinha. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui também, na borda de fora. Eu vou completar com o verde soft. Fazendo o movimento da folhinha, ó. Esse movimento da borda para dentro. E agora, aqui no meio, eu tenho uma linha. Eu vou puxar essa luz para fora. Eu vou completar aqui, ó, na borda de fora, com o verde. Olha o movimento do pincel. Estou fazendo uma base para a folha, tá? Aqui, ó, acabou ficando mais escuro, tá vendo? Vou lavar o meu pincel. Eu vou iluminar essa folhinha com o branco. Então, o branco, você não deve colocar ele em cima do verde pinheiro, que ele não fica bonito. Você tem que colocar ele em cima do verde soft. E vai ser assim, ó, uns toques, tá? Aqui nem precisa, porque tá embaixo ali da dobrinha. Então, só aqui, ó, uns toques. Eu vou fazer essa folha assim. As folhas desse arranjo, eu vou fazer meio manchadinho. E aqui, eu preciso do branco bem na bordinha. Eu vou fazer o acabamento aqui com o pincel zero. Acho que eu vou crescer essa borda aqui. Vou pôr ela assim, ó. Pra fora. Vou escurecer um pouquinho mais aqui. No teu risco, eu já vou deixar certo, tá? Porque se ela tá dobrada e essa folha, ela não tem aquele pezinho pra fora. Ela tem um pezinho pra dentro. Agora, com o verde pinheiro, eu vou fazer o acabamento. E eu gosto desse acabamento. Aqui, ó, seria a linha de dentro, que tá lá atrás. Você até pode colocar umas ranhuras assim. Linha de fora. E agora, a linha da dobrinha. O cabinho, ele não vai sair daqui. Ele tem que sair daqui, porque a junção das duas partes tá no meio aqui, ó. Esse é o cabinho. Esse daqui, vai passar assim. Aqui, a gente teria uma ranhura nesse sentido. Esse daqui, eu vou usar e vou fazer como se fosse uma gavinha. Assim como todas essas gavinhas, esses risquinhos, eu vou fazer desse jeito aqui com o verde pinheiro. Se você quiser, pode diluir um pouquinho o verde no pratinho, pra ficar mais fácil de trabalhar essas linhas. O meu verde aqui, ele tá bem no ponto, então eu não vou diluir. E aí, ainda posso fazer com o verde soft, ó, uns detalhezinhos com a luz. Esse tá pronto. Agora, eu vou fazer o outro que tá inteiro. A tinta tá meio grossa aqui. Aí, esse tá pronto. Agora, eu vou fazer um inteirinho pra você ver. Aqui, essa folha tá com a ranhura pra cá. Então, significa que eu vou puxar a tinta escura, deixando bem acentuada, assim, ó, essa ranhura. Depois, eu vou colocar do outro lado, na borda, e vou fazer também uma ranhura pra dentro, deixando assim, bem acentuado. Aí, eu lavo o pincel, porque a folha é pequenininha. Aí, eu venho terminando a folha com o verde soft. Ó, quando eu coloco o verde soft, eu vou fazendo uma ranhura pra dentro. Agora, aqui, eu coloco o verde soft na área que tá sem tinta. Aí, eu venho puxando o verde soft pra cima do verde pinheiro. A folha não vai ficar escura. Apesar de que o verde pinheiro é forte, mas ela vai ficar bem mais clara. Dá uma ajeitadinha aqui. E agora, eu vou usar o branco só pra fazer uma luz bem pouca. Assim, ó, uma luz rápida. Coloquei o branco ali na área do verde soft, dou uma puxada e pronto. Não vou voltar a ficar arrumando, não. Do lado de cá também. Ó, vou colocar um pouquinho aqui só. Nem coloquei inteiro. E agora, o acabamento. Acabamento com o pincel zero. Aqui, eu tenho o centro. Aqui, pontinha. Aqui, um acabamentinho. Assim, que não precisa aquele contorno perfeito. Acabamento todo. Aqui, nem vou fazer acabamento. Não precisa. Tá tudo certinho. Vou colocar alguns... Como é que chama isso? Umas nervuras aqui. O cabinho não é esse, tá? Esse cabinho aqui tá indo lá pra cima. Aqui, tem um outro cabinho que passa pra baixo. Que vai sair aqui, ó. Então, o cabinho dessa folha tá lá por detrás. Não tô enxergando ele. Eu vou usar o verde soft pra fazer aquela linha no centro. Pronto. Assim, eu vou fazer todas as folhinhas. Porque elas estão todas livres e independentes das flores. E já vou mostrar pra você. Já vou adiantar todas essas gavinhas também. Que é uma coisa mais demoradinha. Olha só como ficou. Todas as folhinhas prontas. As gavinhas também. Agora, eu vou fazer esses botõezinhos pequenos. Olha, aqui eu risquei um bem pequenininho. E ele é verdinho inteiro. Tô colocando o verde pinheiro. Pincelzinho número 2. Que não tá muito bom. Que tá arranhando. Peguei o menorzinho. Ele tá mais gasto. Então, ele é mais... Ele é melhor de trabalhar. Agora, eu vou iluminar um pouquinho. Com o verde soft. Aqui na ponta. Ó. Vou deixar assim. E aqui embaixo. Ele tem... Com o verde mais escuro. Vou colocar assim, ó. Duas hastes. Porque aqui no meio nem precisa colocar. Porque não vai aparecer. Esse outro... Esse outro... Eu já vou colocar um pouquinho do azul aqui na ponta. Assim. Só a pontinha. Aqui embaixo eu vou colocar o verde pinheiro. Ó. Aqui do lado. Crescendo. Eu vou iluminar um pouquinho aqui no meio. E eu vou usar o verde pinheiro pra fazer umas pontinhas. E o pincel zero. Este aqui... Ele tá se abrindo. Peguei um outro pincel um pouquinho maior. Eu vou começar bem aqui dentro. E eu vou colocar magenta. Ali, ó. E vou completar aqui com um pouquinho do azul. Então vai ficar magenta mais pro fundo e o azul. Agora eu vou puxar um pouquinho. Tá vendo essas linhas? Eu vou fazer uma sombra. Não lavei meu pincel. Então tá ficando meio magenta, meio azul. Aqui assim. Agora eu vou passar pelo lado de... Aqui eu passei bem em cima do risco. Agora aqui eu vou passar pelo lado de fora. Um pouquinho do azul. Também vou trabalhar bem em cima do risco. E agora imediatamente eu vou colocar o branco. Vou começar aqui, ó. Nesse gordinho. Depois eu tenho outro gordinho aqui, ó. Depois eu tenho outro gordinho aqui. Olha, eu nem tô usando o pincel na largura toda. Eu tô usando ele de ladinho. Porque o espaço é bem pequeno. O restante aqui eu vou preencher com o branco. E agora eu vou limpando o pincel. Ele tem pouquíssima tinta. Mas eu tenho aqui a sombra e eu tenho aqui a luz, que é o branco. Os dois estão úmidos. Então eu consigo fazer a junção. Olha só como vai ficando. Eu vou limpando o pincel em cima daquela tinta úmida. Se ficar um leve colorido na parte branca, não tem problema nenhum. E aqui eu tenho que deixar bem clarinho. Eu quero que fique aquela borda, aquela beiradinha do botãozinho fechado bem certinho, ó. Eu vou usar o meu pincelzinho zero pra fazer esse branco aqui, esse contorninho do branco. É claro que eu conheço essa flor. Ela é muito comum. Eu fui pesquisar e achei uma infinidade de cores. Eu escolhi essa cor, o azul com um pouquinho do magenta. Você pode variar. Dá uma pesquisada que você vai ver quantas cores tem. Você pode olhar as cores e pode usar o risco pintando na cor que você quiser. Agora, essa parte aqui embaixo, eu vou colocar primeiro o verde soft. Sem me preocupar em preencher muito certinho nas bordas. Porque imediatamente já vou pegar com o mesmo pincel, um pouquinho do verde pinheiro. E vou fazer o contorno. Aqui também, ó, pros dois lados, aqui também. Vai ficar mais clarinho no meio e já vai ficar aquele efeito de luz e sombra. Olha, agora eu vou usar o zero de novo. E o meu zero vai ser pra fazer as pontinhas. Porque ele tem pontinhas. Que ficam, às vezes, até assim, ó, meio rebitadas. Arrumar aqui, porque o peso dessa flor é maior. O cabinho, ele vai ficar um pouquinho mais forte aqui, ó. Aí, tá prontinho. Temos três sugestões de botões. Agora, eu vou terminar os botões, esses compridinhos aqui. E já mostro pra você. Olha aqui, os três prontos. Aqui eu tenho dois, mais um, mais um. Nesse maior e nesse outro maior, eu pus uma pincelada de branco em cima do azul. Só pra dar uma clareadinha. Essa florzinha aqui, nós vamos fazer assim. Eu vou trabalhar com um pincel, esse número dois. Tem o outro aqui já sequinho também, que é número quatro. São de marcas diferentes, mas eles são do mesmo tamanho. Então, um pincelzinho pequeno. Você pode trabalhar com um pincel que você se sentir melhor. Eu vou começar preenchendo essa área aqui de baixo com o branco. E agora, aqui, você viu que eu fiz três riscos. Eu vou pôr aqui, ó. Do lado do risco, eu vou subir um pouco com o branco. Fazer uma linha. Aqui também. Eu nem vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar o azul. Vou preencher o restante aqui da parte de cima que sobrou. Aqui, ó. Não tô colocando em cima do branco, tá vendo? Tô colocando nos intervalos. Agora, que eu coloquei a tinta, eu vou lavar o meu pincel. Pra tirar o excesso de tinta. E com ele sem tinta e sequinho, eu vou passar o pincel de leve em cima da divisão entre branco e azul. Olha como fica diferente. Bem em cima da divisão. Você não vai cobrir o branco. Mas ele não vai ficar totalmente branco. Aqui, vou aproveitar o pincel sujinho. E vou descer aqui, fazendo uma leve sombra. Porque essa parte não tem que ser totalmente branca. Como eu disse, a variação de tonalidades dessa flor é muito grande. Ó, bem limpinho. Eu quero deixar... Como eu trabalhei o botão ali com um pouquinho do magenta, eu vou colocar aqui também. Essa foi a cor que eu escolhi. Tá? Tem várias outras. Magenta. Mas é muito pouco. Com esse magenta, eu vou subir aqui, ó. Onde coloquei aquele branco. Você viu que não vai ficar branco puro. Vai ficar rosado. E aqui, vou deixar... Vou pôr mais branquinho no meio aqui só. Mas ficou um pouquinho rosado também. Essa é a tonalidade que eu escolhi pra fazer a flor. Pouquinho mais de branco. Ó, ficou um rosado bem clarinho, mas dá pra perceber. Essa partezinha aqui de baixo, eu vou fazer de todas elas, da mesma forma que eu fiz aqui do botão. Vou colocar um pouquinho do verde soft aqui, ó, no centro. E vou puxar essa partezinha aqui com o verde pinheiro. Deixando mais clarinho no centro. E puxando umas perninhas depois com o pincel zero. Olha só como ficou. Agora nós vamos fazer aqui as duas maiores. Vou começar por essa parte. Preenchendo de branco. Agora, uma isca de azul. Eu vou ter que tirar o excesso aqui, porque aqui vai ser azul também. Vou fazer aqui, ó, desse lado, uma ligeira sombra. Aqui eu vou deixar branquinho mesmo. Agora eu venho com o branco outra vez aqui, ó. Nessa parte. E, lembra o que fizemos na outra? Onde tinha o risco, a gente subia com um pouco do branco. Ó, tô fazendo de novo. Subindo com um pouco do branco. Pra cá também. Pra cá e pra cá. Saindo tudo daqui do centro. A ponta pode até sumir. Assim, não precisa chegar com aquele branco total. Porque ela vai afinando aqui essa... Esse risco de luz. Pronto. Agora eu venho com o azul. E vou preencher o restante do espaço. Azul caribe, tá? Tô usando. Lembra de ladear o branco. Agora, você só preenche. Você não mistura. Ó, tô passando uma linha de azul. Que daí depois fica mais fácil. Só preencher rapidinho ali. E tem que ser rapidinho. Porque senão ele seca. E se secar, você vai ter que pôr de novo. Porque senão não vai ficar legal a mistura. Tô colocando a tinta azul em volta do branco. Agora eu vou preencher o restante do espaço aqui de azul. Agora que eu preenchi, acabei de preencher. Eu volto com o pincel limpo e seco. Fazendo isso. Entre o branco e o azul. No comprimento. Eu vou fazer sumir essa linha rígida que ficou aqui. Mas eu preservo aquela área clara. Não é pra invadir tudo. Que aqui a gente vai pôr agora um pouquinho no magenta também. Aqui a gente faz o azul sumir dentro do branco. Mas sem preencher toda essa área. Aqui dentro tem que ficar bem branquinho. Bem clarinho. Ó. Agora eu vou sujar o meu pincel. É sujar mesmo. Com o magenta. E começando daqui ó. Dessa área. Eu vou colocar uma isca de cor. Branco. Vou colocar de novo aqui. Vou puxar pra fora. Deixa esse arranhado. Você não pode cruzar. Assim ó. Fazer. Puxar por exemplo. E fazer isso aqui. Não. Ele tem que ficar meio que paralelo. Aqui também ó. Isso aqui podia sair um pouquinho mais pra cá. Ficaria melhor. Ó. Aí. Aqui eu vou deixar o espaço bem branquinho. Agora né. Esse pedaço aqui eu vou trabalhar assim. Com um pouquinho só de tinta. Aqui ó. Nessas duas, três pontinhas. Eu vou puxar para dentro. Vou pôr um pouquinho aqui também. Fazendo esse movimento. Vai e vem. É só pra dar uma iluminada. Pra não ficar parada essa cor. Então aqui pra cima você puxa. Aqui não. E eu vou colocar aqui agora. Um pouquinho de verde soft. Isso daqui é meio amareladinho. Mas eu vou deixar o verde soft em cima do branco. Ele vai dar uma diferença. Aqui eu vou puxar o azul só pra deixar bem certinho ali ó. O meio dela tá aqui. Agora vamos fazer a outra. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esta aqui. Eu já te mostro. Olha. Eu já preenchi. Agora um detalhe. Essa parte aqui ó. Você não vai esfumar. Você vai esfumar daqui pra cá só. Porque aqui tem que ficar. Essa parte aqui. Ela tá por cima. Ali é o miolinho. Ó viu. Aqui vai ficar azulzinho. Sem mistura. Agora eu vou colocar o branco aqui. Vou puxar. Nesses intervalos. Procura deixar as linhas da mesma altura. E essa área aqui. Eu vou colocar aqui ó. Três pinceladas de branco. Vou fazer esse movimento. Lavo o pincel. Porque aqui não quero que fique assim riscado. Ó. Quase sumi com aquela. Aquela pincelada. Agora eu vou sujar com a magenta. Bem pouquinho. Não aqui. Aqui. Só pra dar um rosadinho. E aqui dentro. O verde soft. Se eu não tenho verde soft. Coloque um nada de verde no marfim. Que você vai ter o verde soft. Pra finalizar isso aqui. Com o pincel zero. Eu vou colocar um pontinho de amarelo. Aqui ó. Bem no meio. É uma gotinha. E só vou colocar o amarelo. Não vou fazer nada mais. Em algumas dessas flores. A gente vê esse pistilo. Eu vou colocar aqui. Porque eu acho que fica bonito. Tá. Vou fazer as outras duas. E já mostro pra você. Olha. Tô terminando aqui. Quero mostrar que essa daqui é diferente. Essa linha de branco aqui ó. Eu esfumei pro lado de cima. Pro lado de baixo não. Aqui fica uma linha bem contrastante. Com o azul. Do lado de cá também ó. Tem um pedacinho. Porque ela tá um pouquinho mais virada pra frente. Do que aquela outra lá de cima. Que aparece só mesmo ela de perfil. Olha só. Acabei esta e acabei esta. Vamos esperar secar. Pra fazer um fundinho. Olha. Trabalho totalmente seco. Vou borrifar água. Eu vou usar primeiro um amarelo limão. Vou colocar aqui no meio. Pratinho. Um pincel grande. Esse daqui é um número 14. Você pode usar um pitot. Pode usar o que for. A única coisa que você tem que tomar cuidado é isso aqui ó. Tire totalmente o excesso de tinta. Aí você vai colocando. Mas apenas onde tem desenho. Não é pra sair contornando tudo por fora e por dentro não. Tá? Vou colocar ali. Vou colocar um pouquinho aqui. Cantinhos. Cada vez eu pego e limpo de novo o pincel. Eu vou fazer toda a volta. E é claro. Espaços assim. Eu vou colocar aqui ó. Não limite. Você tem que pôr forte no meio e sumir pros dois lados. Lavei meu pincel. Agora eu vou usar um pouquinho do azul caribe. Não vou passar em cima em todo lugar. Eu vou colocar assim ó. Em algumas partes. Vai ficar meio esverdeado. Porque vai pegar em cima do amarelo. Vou colocar o azul caribe mais assim ó. Em cantinhos. Não aqui no meio. Aqui ó. Cantinho. Aí vai sumindo com ele. Aqui mais um cantinho. Aqui mais um cantinho. Mais um cantinho. Entendeu a minha ideia de cantinho né? Lavei o pincel. Um pouquinho do magenta. Mesma coisa. Esse então. Tem que tirar muito bem o excesso de tinta. E o magenta. Você vai pôr assim ó. Bem pouquinho. Olha só. Nem esfreguei o pincel inteiro. Eu só encostei o cantinho. Você pode colocar tanto em cima do azul. Quanto em cima do amarelo. Vai dar um tom muito bonito. Ele vai dar uma esquentada no trabalho. Que tá muito frio. Ó. Vai ficar meio alaranjadinho. Em alguma parte. Vai ficar meio. Meio lilás em alguma parte. Onde pegar o azul. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Não vou fechar tudo. O cantinho. Um pouquinho aqui. Você vai distribuir. Tem um forte aqui. Tem um forte ali. Tem um forte aqui. Um aqui. Acho que aqui. Precisa de um pouquinho. Este trabalho está pronto. E eu desafio você. A usar esse risco. Pintando as flores. Em outras tonalidades. E eu quero ver depois. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Aos meus apoiadores. Aos meus apoiadores. O meu muito obrigado. E agora vamos ver para quem. Vou mandar o beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual. Eliane Leles. Que é uma curitibana morando atualmente em Santa Catarina. Ela disse que eu não tenho ideia de quanto eu a ajudo. Já fez vários trabalhos. Acompanhando o canal Sonalo Pinturas. Que encontrou nas primeiras pesquisas sobre pintura em tecido no Youtube. Eliane. Seria muito bom te receber no meu ateliê. Venha sim. Que Deus abençoe você. E hoje é claro. O beijinho especial é seu. O beijinho especial é seu.